Ouro Ouro, volta aqui oante levar Vai Vai Olha lá para a água. Olha lá para a água. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Eu sou o robô Kia. Sejam bem-vindos ao stand da Kia Motors. Aqui vocês encontram a nossa linha completa de veículos e os principais lançamentos do ano. O novo Kia Sportage. Os sedãs Optima e Cadenza. O Cerato Hatch e o esportivo Cerato Coupe. Além do Kia Soul na versão Flex. Fiquem à vontade e vejam porque a Kia é a marca que não para de surpreender os consumidores no mundo todo. A Vamos lá. Vamos lá.